Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Primeiras Impressões. Esse é o Chaos Chronicles, trazido pela Nexon. A Nexon é uma das melhores produtoras de games aí da loja. É bem conhecida por Hit, Fantasy War Tactics, Legend of Heroes e outros títulos aí bem top, né? E esse é mais um joguinho bem legal deles. É mais um RPG aí de heróis, com uma temática assim cartunesca bem bonita e uma jogabilidade um pouquinho diferente. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. E como já é meio de costume, eu sempre vou trazer um Primeiras Impressões aí com um pouquinho mais de informação pra você ficar aí mais por dentro do game. Bom, ele tem aquele sistema de heróis bem básico, os heróis, estrelas, e tem as classes, né? Que é o de defesa, que seria um tanque, o Change, que é estilo guerreiro, o Ranget, que é os arqueiros, né? Da vida aí, os que atiram de longe, e o Magic, né? Que são os magos e suporte que eu não tenho nenhum. Vamos lá. Nas batalhas eu vi que tem modo arena, raid, Manage Tower ali é tipo aquele Infinity Tower, que você vai subindo de nível até onde você conseguir. Deixa eu ver o que mais tem legal aqui. Eu vi que tem guilda. O sistema de guilda tem alguns modos de jogo também, parece que são bem legais. E a jogabilidade dele, que é muito interessante, né? Eu vou lá mostrar pra vocês. Cada classe tem um tipo de jogabilidade. Deixa eu mostrar aqui no herói pra vocês verem. Ó, por exemplo, essa daqui, ó. Ela é Ranget. É, vocês... Cadê a skill dela? Aqui, ó. Tá vendo a skill dela aqui, ó? Targeting skill. É... Essa skill aqui, você tem que tocar duas vezes pra soltar ela lá na hora. Então, alguns tem esse sistema de... Esse estilo de soltar a skill. Por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui você tem que ficar segurando a skill dele pra soltar. Eu vou mostrar lá na hora pra vocês. E os outros são normal. Basta tocar nele que ele solta a suit mage. Vamos lá. Tem um gráficozinho aí bem bonito, cartunesco. Que agrada muita gente aí, ó. Boa parte da galera gosta desse estilo aí. Eu também gosto muito. Acho bonito. Bem agradável aos olhos, né? Aquela historinha básica. Essa aqui é a fase do boss. E ele também tem um sistema de interromper a skill do... Dos bichos. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Quando... Quando começa a batalha... É... O bicho vai aparecer uma... Tipo uma exclamação na cabeça do bicho. Se você tocar na hora na exclamação na cabeça dele... Interrompe a skill dele. Entendeu? Então é pra você ficar de olho. Faz um barulhinho lá. Um plim. Aí quando faz esse barulhinho... É... Sinal que você tem que interromper a skill dele. Ó... As skills aqui são por tempo. Então eu posso soltar. Opa. Soltar aqui, ó. A dele, ó. Como eu falei, a dele tem que segurar, ó. Pra ele soltar, ó. Ó, tá vendo? Fica carregando. Aí ele solta uma mega bola. Ó, eu não consegui cancelar a skill dela. Vocês viram que fez o barulhinho? E essa dela aqui é por alvo, ó. Por exemplo, o alvo vai passar no chão, ó. E eu tenho que clicar de novo... Pra mim dizer onde é que eu quero que solte. Entendeu? E dos outros são normais, ali, ó. Você gasta o seu MP. Que tem embaixo do herói. E é por cooldown. Vocês viram aí que cada um tem um cooldown. Um tempo de carregamento da skill. Ó, essa aqui é bem legal. E a dele é de carregar. Como eu falei, ó. Tem que segurar o dedo, ó. Quando ele der o ok... Quer dizer que carregou total já. Ó, tá vendo a skill lá na cabeça dele, ó. Ó, ó. Morreu um meu. Eu não consegui cancelar. Opa. Beleza. Beleza. Deu pra passar tranquilo. Ainda morreu um meu. Porque eu não consegui cancelar a skill dele. Então vocês veem que é legal a jogabilidade. Você tem que estar de olho não só nas suas skills pra usar, como na de ataque dos bichos, né. Isso é bem legal. Vou pular aqui rapidinho essa história. O jogo tá todo em inglês, galera. Não vi tradução em português. Lembrando que é um jogo online. Então, requer sim conexão com a internet. A historinha no pulo, porque tem gente que gosta de ver ou ler, né. Quem quiser ler, dá uma pausadinha no vídeo aí. O jogo tá todo em inglês. A historinha parece legal. É que eu não paro pra ler, porque... É que como eu falei, eu jogo muita coisa, né. E acaba eu não posso... Perder muito tempo, às vezes. Tô sempre aí tentando trazer pra vocês os vídeos, os jogos e... Se você curtir, quiser jogar, né. Mas... Eu não posso me apegar muito aos jogos, não. Opa, ele tá pedindo pra mim... Dar nota depois eu dou. Beleza, deixa eu voltar aqui pra vila. Nessa cidade aqui, você... Eu não sei se é outros players que você encontra. Eu sempre vejo uns bonequinhos passando pra lá e pra cá, mas você não pode interagir com eles. Bom... Ó, como eu falei, ó. Tem a cidade aqui, mas... Eu até vejo outros bonequinhos aqui, mas não sei se é outros players. Eu acho que não. Ó lá. Ah, não sei. É, não dá pra interagir com eles pra saber. Deixa eu mostrar aqui o herói. O herói vai ter o sistema de equipamentos, vai ter as skills, né. Conforme você vai upando ele. É, cada herói tem uns tipos ali de físico, mágico. Ele, você pode evoluir ele com... É, com outros bichinhos, sacrificando outros bichinhos. Então, esses bichinhos mais comuns, assim, vêm bastante, entendeu. Vou fazer, ó. Você pode invocar heróis aqui com... Com gema, né. Fazer aquela roletazinha. Ó, eu tenho 300. Eu vou... Vou puxar esses vezes 10 aqui, ó. Pra ver o que vem. Aqui garante um 4 estrelas, né. Eu vi lá. Cadê o 4? Ah, tá aqui, ó. E como você vai ver, bem bonito, né, os heróis, assim. Eu achei bem legal, bem desenhado. Muito bem feito. Bom, galera. Já deu pra vocês terem uma noção do que se trata o game. Basicamente é isso aí. Lembrando que eu vou estar deixando o link desse jogo na descrição do vídeo. E se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo pra dar aquela força no canal. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado a todos. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!